Olha só, lá vamos nós, tá? Como eu falei pra vocês, vamos perder aqui umas moedinhas aqui. Ixi, eu não tô vendo nada aqui, tá? Tá meio, tá dando uns lag aqui, galera. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Você não caiu de paraquedas, você está no canal certo. Você está no The Games Brasil, o seu canal de jogos NFTs. Dicas, análise, lançamento e opinião sincera de quem não aceita fazer vídeos patrocinado. Aqui eu falo a verdade. Se o jogo for bom, eu falo que é bom. Se for ruim, eu falo que é ruim também. Não tem rabo preso com ninguém. Por isso, se inscreve no canal, deixa aquele like que ajuda bastante o YouTube a recomendar para mais pessoas. Ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E se você for torcedor do Palmeiras como eu, convido você a se inscrever aqui embaixo. Na descrição do vídeo tem o meu canal Torcedor Vai Verdão. Lá você encontra tudo sobre o Palmeiras. Agora, bora para o vídeo de hoje que está show de bola. Fala, galera! Olha eu aqui trazendo para você o vídeo que você pediu. Aqui você pede e eu atendo. David, mostra para nós como que compra a moeda Doge Dash. Nesse vídeo hoje eu vou ensinar para você como que compra a moeda Doge Dash para você entrar no jogo. Esse jogo do gatinho que lembra muito Super Mario. Você vai pulando plataforma, pulando os inimigos e pegando moedinhas. E ao final das 10 fases, você saca tudo o que você conseguiu. Hoje, galera, a moeda está em torno de 30 centavos de real para você entrar. Ou seja, uma ficha. Uma ficha te dá direito a três vidas. E se você conseguir chegar ao final da décima fase, todas as moedas que você coletar, você pode sacar ela e já fazer o resgate desse dinheiro. Beleza? Vou ensinar para vocês hoje como compra a moeda para entrar no jogo. Eu estou aqui, olha, galera, no site oficial do jogo. Se você quiser treinar, eu vou deixar para você aqui no link na descrição o demo do jogo, o link do demo para você aperfeiçoar. Eu vi um vídeo de um colega que ele disse que conseguiu, para ele conseguir passar as 10 fases, ele gastou 83 fichas a primeira vez. Depois ele pegou prática, pegou o macete e conseguiu passar várias vezes. Então, para que isso não aconteça com você, eu vou deixar o demo. Você vai aprender a jogar no demo, beleza? Quando você tiver craque, aí você, se quiser, você compra a sua moeda. Lembrando que esse vídeo não é um vídeo de dica de investimento, tá bom? Você faz o que você quer com o seu dinheiro, eu faço com o meu. Não vai dizer que foi eu que incentivei você entrar aqui, tá bom? Então, vamos lá? Como que compra a moeda, David? Beleza, primeiro vamos aqui no site da Coimart Cape, que é onde ela está listada. É aqui que eu vejo o valor da moeda. Nesse exato momento, vocês estão vendo aqui, ela está listada a 0,003 centavos de real. Ou seja, 100 moedas, que é o mínimo que você precisar para comprar uma ficha, vai custar 0,30 centavos de real. Beleza? Olha só, galera. Como que você compra? Aqui mesmo no site. Para isso, eu vou tirar, eu vou desativar a minha câmera para você poder ter uma noção. Então, galera, olha só. Aqui mesmo você compra, tá? Eu desativei minha câmera para ficar melhor de você poder ter a visualização da página. Então, aqui onde está BoiCoi, você clica aqui e ele vai te direcionar lá para PancakeSwap, onde você pode fazer a aquisição da moeda. Lembrando que é preciso que você tenha o token do jogo dentro da Metamask, tá bom? Se você não tem o token, não sabe como fazer, é só você vir aqui no Coimart Cape. Eu vou deixar o link aqui para você também. Aqui, é só você pesquisar. Pesquisa Doge Dash. Doge Dash. Eu sempre recomendo que vocês copiem o contrato, tá bom? Aqui, ou do jogo mesmo, mas sempre o contrato oficial. Doge Dash está aqui, vai aparecer aqui o valor da moeda. Olha só, já apareceu. Vocês estão vendo aqui embaixo? Copiar o contrato, tá bom? Se você não tiver, eu já tenho esse token dentro da minha Metamask. Se você não tiver, é só vir aqui. Você clica em copiar. Depois você abre sua Metamask e vai lá em adicionar token. É só você colar e ele já puxa, ele já cria esse token dentro da Metamask. Feito isso, você vem aqui, tá? Vocês viram que quando eu cliquei lá no link para comprar o crédito, ele já me trouxe aqui para PancakeSwap, né? Eu já estou na PancakeSwap e eu vou comprar em BNB, mas para isso eu preciso conectar a minha carteira. Então, vamos conectar aqui, ó. Tá? Estou conectando. Apareceu para vocês aí. Eu vou conectar, tá bom? Vou conectar a Metamask, ó. Vou conectar a minha carteira a Metamask. Já meu saldo de BNB aqui em cima já apareceu. Tá dizendo para mim que 10 moedas, galera, vai me custar 0,00121 BNB. Tá bom? 10 moedas, mas eu preciso de 100. Então, beleza. Então, vamos colocar mais um zero aqui. Eu preciso de 100 moedas. Pronto! 100 moedinhas. Tá aqui, já apareceu. Tá dizendo aqui, ó. O custo, galera. O custo de liquidez aqui. Quanto que eu vou pagar? O impacto de 0,1%. Beleza. Aceito. Vamos comprar. Aceitando a compra. Beleza. Confirmar o swap. Ok. Transação. Ok, galera. Deu tudo ok. Tudo bonitinho. Tá bom? Já tenho as moeditas na carteira. Então, agora nós vamos lá. Vou ver aqui. Vou ver na minha Metamask se realmente as moedas entraram. Tá bom? Caracas, né? Eu comprei. Olha só, galera. Eu comprei 100 moedas. Apareceu 95. Ou seja, teve uma liquidez de 5 moedas. Tá bom? Então, é bom você já saber, tá? Já fica sabendo disso. 100 moedas. Olha só a dica então, hein, galera. Em vez de comprar 100, compra logo 120. Tá bom? Essa é a dica que eu vou dar pra vocês. Eu comprei 100 moedas e me deu um saldo de 95. Tem uma taxa que eles cobram aí por transação. Tá? Você também paga uma pequena taxa de liquidez aí. Isso é bom que vocês estão vendo na prática comigo aqui, tá? Isso é muito bom que vocês já vão aprendendo isso. Pagar o gás. Ou seja, o gás tá sendo mais caro que a moeda, gente. Nem compensa você comprar 100, tá? Tem que comprar logo aí umas 200, 300. Olha só, galera. Como vocês podem ver, tá bom? Olha só aqui. Vocês estão vendo aqui embaixo aqui, ó? Olha aqui, ó. O saldo aqui de moedas Doge aqui embaixo, ó. Tá vendo? Vocês estão vendo? Conseguem ver? Olha aqui, ó. Subi mais um pouquinho. 190 Doge. A primeira vez que eu comprei 100, caiu 95. Comprei mais 195. Ou seja, 190. Beleza? 0,006 BNB. As taxas foram mais caras que as moedas, mas beleza. Faz parte do jogo. Então, agora vamos lá jogar, tá bom? Tá dizendo pra conectar na wallet, mas primeiro eu vou colocar isso aqui pro português, né? Aqui. Conecte sua carteira. Beleza. Vou conectar aqui na minha carteira, tá? E vamos perder aqui umas moedas aqui, galera. Tá conectando, galera. Tá conectando aqui na minha MetaMask aqui, beleza? Tá conectando. Tenho calma. Olha só. Vou pagar um gás de 18 centavos de dólar. Olha só, galera. Como que é? Eu comprei 100 moedas pra entrar no jogo. Paguei 30 centavos de real. Agora eu vou pagar 18 centavos de dólar de taxa de gás pra entrar no jogo. Ou seja, eu vou pagar mais 1 real pra entrar no jogo. Tá começando a ficar cara. Brincadeira aqui, hein? Tá começando a ficar cara. Pronto, galera. Agora sim, hein? Agora sim. Vamos lá. O problema deve ser a internet aí que tá lenta. Olha só. Lá vamos nós, tá? Como eu falei pra vocês, vamos perder aqui umas moedinhas aqui. Ixi, eu não tô vendo nada aqui, tá? Tá meio... Tá dando uns lag aqui, galera. Tá dando uns lag aqui. Eu tô meio atrapalhado aqui pra ver aqui. Tá travando aqui. Esses lags aqui atrapalham o desempenho do jogador. Olha só, galera. As minhas três fichas aqui, vocês não sei se vocês estão notando aí. Não sei se vocês conseguem notar, mas tá dando um lag aqui no jogo, tá? Não sei se é a internet ou se é a conexão do servidor que tá lenta. E isso, pra esse tipo de jogo aí, não pode ter lag. Se tiver lag, delay, galera. Se tiver delay, você se ferra, entendeu? Esse jogo tem resposta rápida. Se tiver lag, já era. Você dança. Tem uma mudança no demo, galera. No demo não tinha esses bichinhos aí. E aí já foi, galera. Perdi aí, já gastei uma ficha. Pra você ver, galera. Baixa o demo, treina bastante, porque vocês viram como que é fácil perder dinheiro, né? Não é fácil ganhar, não. É fácil pra perder dinheiro. Mas se você pegar prática, com certeza, você vai conseguir ter algum lucro sim, tá bom? Não foi o meu caso aqui, tá? Experimentei, não me dei bem, tá bom? Mas tá bom. Esse vídeo foi só pra mostrar pra vocês como que compra a moeda. Já serviu de experiência, beleza? Agora eu vou pegar o saldo lá que sobrou. Eu não vou nem vender, porque é tão barato que não compensa. Só o que eu vou pagar de taxa pra vender aquelas moedinhas que sobrou lá, não vai nem compensar, beleza? Gostou do vídeo? Comenta, participa, se inscreve no canal e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Ei, David, um recado. Ah, pra dar um recado? Se você é como eu, gosta de games, se inscreve-se no canal. Deixa o seu like pra que você receba mais vídeos como esse. Tchau.